Um dos meus projetos mais importantes é o Banco da Mulher, onde a Prefeitura vai investir um milhão de reais no próximo ano. O Banco da Mulher vai oferecer uma linha de crédito de até dois mil reais para as mulheres que quiserem abrir seu próprio negócio com um ano de carência para pagar. Não será preciso garantia alguma, até porque tem garantia melhor que palavra de mulher?